Pessoal, nesse momento o Rabecau Aldo Aperícia saindo aqui do local A Polícia Militar se encontra ainda aqui no local Vou chamar pra você que está acompanhando nesse momento Essa é a matéria, o repórter de Palacete Chama pra você que está acompanhando nesse momento a programação Muita gente no local, conhecido como Tiaguinho A voz conhecida como Tiaguinho